sobre a Santa Casa daqui de Piuí. Nesta quinta manhã, às quatro horas da tarde, haverá uma audiência pública para tratar sobre os assuntos do hospital, principalmente assuntos financeiros. Estarão presentes as autoridades políticas de Piuí e de toda a região, secretários municipais de saúde e o secretário estadual, o médico Fábio Baqueretti. O presidente da Câmara dos Vereadores de Piuí, Reinaldo dos Seis, falou sobre o encontro e convidou a população para estar presente. A comunidade já sabe, bem sabe, que a nossa UTI foi fechada, e a gente sabe também que eles vêm passando por diversas dificuldades financeiras, até mesmo para pagamento do pessoal. Então a gente convidou diversas autoridades do município, cidades, circunvizinhas, para estar participando com a gente aqui amanhã às 16 horas. E também a gente gostaria de estar convidando também todo o povo por participar aqui, aqui na Câmara, para a gente estar discutindo aí referente aos problemas da nossa Santa Casa. Santa Casa é nossa, todo cidadão precisa, nós todos precisamos, e a gente convida todo o pessoal aí do município, quem puder estar comparecendo aqui amanhã às 16 horas da tarde, para vir aqui na Câmara, a gente está realizando essa audiência pública aí, com finalidade de estar auxiliando a Santa Casa, debatendo os problemas da Santa Casa. foram convidados vereadores, prefeitos, deputados, e a gente conta também com a presença da comunidade. Certo. É muito importante a comunidade participar dessa audiência pública, dando aí a sua opinião, participando mais ativamente nesta audiência pública, sobre esses problemas, com sugestões, não é mesmo? Eu acho importantíssimo a sociedade estar participando, até porque mesmo, igual eu já te falei, Roseli, todos nós piuienses, e das pessoas, pessoas da cidade, circunvizinhas também, precisamos da nossa Santa Casa, a gente depende da Santa Casa, e nessa hora também a gente conta, com o pessoal, com toda a comunidade, quem quiser estar aqui sugerindo para a gente alguma coisa, algo que pode ser feito para a Santa Casa, que é o problema lá, a gente sabe que é gravíssimo, o pessoal encontra até motividade para pagamento do mensal desse mês, a gente sabe que foi pago, parte, parcela do salário desse mês, não foi pagado no seu total, então a gente precisa, precisa do auxílio de toda a comunidade, e também de todas as classes políticas da nossa região. Bem, já o vereador João Marcos, ressaltou a importância da Santa Casa, para toda a nossa micro região, e reforçou o convite, para que a população piuniense compareça na audiência pública. Nós sabemos da força coletiva de toda a nossa região, visto aí o poder executivo, através dos prefeitos, vereadores, representantes do Legislativo, tivemos também aí endereçando ofícios ao Ministério Público, promotoria, que representa o Poder Judiciário, aos diversos representantes parlamentares, que nós temos aí na esfera legislativa, estadual e também federal, e contaremos aí também com a presença do representante, do secretário de Estado de Saúde, que também está muito interessado em trazer aí pautas de solução para essa questão que vem sendo enfrentada pela Santa Casa. Nosso presidente pontuou muito bem, a UTI hoje vive uma suspensão temporária das suas atividades, dentre outros problemas que são agravantes financeiros da instituição, e também a questão da falta, a dificuldade, na verdade, do pagamento da folha salarial dos colaboradores que hoje atuam na instituição. A gente sabe aí de todo o trabalho da diretoria administrativa da Santa Casa, que vem se empenhando junto a esses poderes, junto a essas parcerias, para tentar trazer com mais clareza a população e trazer aí uma solução já de imediato, que é o que resolveria o problema da nossa Santa Casa. Teremos aí também, muito importante frisar, a Superintendência Regional de Saúde, secretários municipais a nível da saúde das cidades da micro região, a Kátia vai estar presente aí com a gente, segundo o que a Rosângela tem nos confirmado, e os secretários municipais de saúde da região. E também, Roseli, toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, de colaboradores, são os maiores interessados nesse momento, convidamos a eles e também estarão com a gente aqui presente nessa audiência pública, muito importante para essa questão. Doutor Paulo, nosso prefeito, também tem abraçado com muita ênfase essa questão, tem dado todo o apoio e suporte necessário para que possamos construir um diálogo muito positivo acerca desse tema. Importância de todos os municípios da região estarem presentes, até porque a Santa Casa de Piuí faz o atendimento a todos esses municípios vizinhos. A gente sempre frisa, Roseli, que a Santa Casa não é só de Piuí. Ela está sediada em Piuí, mas ela é de toda a nossa região. Então, compete a todos os municípios da nossa região o cuidado com essa Santa Casa. Que nós possamos, de maneira responsável, inteligente, consciente e parceira, fazer a gestão dessa Santa Casa, de uma maneira que ela venha a ter cada vez mais qualidade e infraestrutura para poder atender todas as demandas da nossa região. Bem, o diretor executivo da Santa Casa de Piuí, o Wilson Goulart, ele disse que a atual situação do hospital é insustentável e ressaltou a importância da audiência de amanhã para discutir possíveis soluções futuras. Amanhã, a audiência pública está sendo promovida pela Câmara Municipal de Saúde, com empenho realmente pela importância que a Santa Casa representa para toda uma micro região, para tentar demonstrar e ver meios e atitudes que a gente pode, a gente expor a situação financeira, expor o que está de problema, o que a gente está enfrentando. Eu tenho muita tranquilidade em falar, a gente tem auditorias contábeis anuais, a gente tem auditorias do SUS também anuais, a gente tem laudos, os nossos laudos de auditoria também são todos sem ressalvas, nenhum com desvio, nada nesse sentido, então tem muita tranquilidade quanto a isso. A questão é que é insuficiente, a gente tem uma tabela do SUS insuficiente, a gente tem um formato insuficiente, a pandemia deixou um saldo negativo, não é para a Santa Casa de Piuí, mas para todos os hospitais filantrópicos, as redes do SUS muito grande, nada foi atualizado, onde a gente sai de uma farmácia que gastava 100 mil meses em 2020, para a beira 400, 500 mil alguns meses, mais de 456 mil. Então a gente sai desse cenário muito difícil, mas sem muitos investimentos. Então é isso, no final das contas a gente vem de um cenário assim. E esse ano ainda da ação eleitoral para a emenda parlamentar, não recebemos emenda, a previsão era de 3 milhões e 300 mil. E quando a gente fala esses números, Roseli, eu gosto sempre de ressaltar com o telespectador, para mim, nossa, esse dinheiro é demais, quando sempre que a gente fala de 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões, ah, pois tanto, é muito dinheiro, né? Acho que para a população, para mim como pessoa física, como popular, para mim é muito dinheiro, é um dinheiro que resolve minha vida, mas para o hospital não é, né gente? Saúde é muito caro, saúde é muito caro. Então assim, a gente está fazendo o melhor, mas está um pouco difícil. Bem, eu já gostaria de agradecer ao Wilson por tirar aí um tempo na sua agenda, ele que está revisando todas as planilhas de receitas e despesas da Santa Casa, para amanhã mostrar a real situação do hospital para toda a população e quem mais se interessar. ele nos conseguiu esse tempo, nos concedeu uma entrevista completa e que amanhã, aqui na segunda edição do Jornal da Onda, nós iremos detalhar como está a dívida do hospital. Bem, e agora 6 horas e 17 minutos, ainda dentro desse assunto, o prefeito Paulo César Vaz também falou sobre a situação da Santa Casa do hospital, quais são as responsabilidades da prefeitura e também falou sobre a audiência pública desta quinta, às 4 horas da tarde, na Câmara Municipal de Piuí. Estamos aqui no gabinete da prefeitura, vou falar agora com o prefeito Dr. Paulo César Vaz. Dr. Paulo, o senhor participou de uma reunião entre o deputado federal, Emidinho Madeira, o pessoal da Santa Casa de Misericórdia de Piuí e também o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti. Gostaria que o senhor nos falasse sobre esta reunião. Eu quero aqui te agradecer pela oportunidade de estar dando essa entrevista. Eu acho ela de extrema importância e eu vou ser um pouquinho mais amplo do que a sua pergunta, porque tem muitos questionamentos da população de Piuí em relação ao qual é o posicionamento da prefeitura perante a Santa Casa de Misericórdia de Piuí. A Santa Casa, gente, é uma instituição filantrópica. Então, o que ela é? Ela é um prestador de serviço que a prefeitura tem em relação a um tipo de serviço que a prefeitura contrata junto a esta instituição. Então, ela tem uma gestão própria, tem um conselho fiscal, um conselho diretor, tem o seu provedor que manda na instituição. E o que a Santa Casa está passando hoje é uma dívida que a Santa Casa tem perante ao Estado de Minas Gerais. Essa dívida foi reconhecida na ordem de mais de 3 milhões de reais e nós estávamos cobrando do secretário de Estado a previsão do pagamento dessa dívida, uma dívida reconhecida, como que ela vai ser paga. Só que a situação hoje da Santa Casa, pelo que nós sabemos aqui, prefeitura, ela é muito além dessa dívida. Por quê? Tem serviços que a Santa Casa presta, que, segundo a instituição, não são reconhecidos pelo Estado. Então, essas guias são glosadas, elas não são pagas. O custo de manutenção hospitalar subiu muito e a verba não vem a contento para contemplar e pagar essas despesas. Pela parte da Prefeitura de Piuí, está tudo em dia. O nosso contrato com o pronto-socorro e o que nós gastamos a mais por mês com cirurgias, com exames, exames laboratoriais, exames de imagem, por exemplo, todos estão pagos. Então, é uma cobrança Santa Casa perante ao seu responsável, que é o Estado de Minas Gerais. Lembrando aqui também, agora que é muito importante, ela é uma instituição coordenada e um contrato direto de gestão com o Estado de Minas Gerais, não é pelo município. O município é um interveniente nesse contrato. Eu, com toda sinceridade, acho que a instituição Santa Casa, os seus gestores, terão que fazer um redimensionamento da estrutura hospitalar que eles têm e de qual serviço que eles conseguem manter funcionantes. Por quê? Segundo reuniões que nós temos com os responsáveis da Santa Casa, há um déficit mensal muito grande do prestador Santa Casa perante aos seus fornecedores e nós temos que dimensionar se isso se mantém a futuro. Certo. E quanto ao fechamento, o senhor acredita que por mais 90 dias isso aí pode prejudicar o trabalho da Santa Casa? Olha, a Santa Casa, ela tem um contrato de gestão, Roseli, conforme eu falei, com o Estado de Minas Gerais e nesse contrato de gestão prevê vários serviços que têm que ser prestados à população. Por que o contrato de gestão é com o Estado de Minas Gerais? Porque a Santa Casa não presta só um serviço para o município de Piuí. Há uma micro região que ela está inserida de Piuí e de mais seis municípios, os nossos vizinhos. Foi dada uma nota dizendo que esse serviço seria suspenso por mais 90 dias, que não teria condições de reabrir o serviço. E o que eu acabei de falar aqui na reportagem, vai ter que ser feito um estudo muito profundo com alguém que conheça da área de gestão hospitalar para ver da viabilidade de manter esse serviço no nosso município com a verba que a Santa Casa recebe na contratoalização com o Estado de Minas Gerais. Certo. Prefeito, e essa audiência pública que irá acontecer amanhã na Câmara, nesta quinta-feira na Câmara, o que o senhor tem para nos falar sobre a importância dessa audiência pública e da população comparecer? A audiência pública, ela teve como start inicial por parte dos vereadores de Piuí de convocar prefeitos da região, eu e mais os outros colegas prefeitos, deputados que foram votados aqui na nossa região, a instituição Santa Casa, lógico, que é a parte envolvida nessa audiência pública, para mostrar os dados, o que a Santa Casa está precisando, o que irá se conseguir para manter uma viabilidade dessa instituição. Mas o que eu, Paulo, bato muito na técnica, e quero frisar isso na reportagem, a instituição Santa Casa é uma instituição à parte, é uma prestadora de serviços. Por que ela tem essa notoriedade em relação a outros prestadores de serviços? Pelo caráter, Roseli, do serviço que ela presta, é um serviço de saúde, então, que afeta diretamente o nosso dia a dia. Mas o que é uma instituição filantrópica? Ela presta 60% do serviço SUS, pela lei, 40% do serviço particular, e ela tem uma série de isenções fiscais por se caracterizar como instituição filantrópica. Então, o que eu sempre venho falando quando faço as reuniões com as partes interessadas nesse assunto, é que vai ter que ter uma atuação muito importante do Conselho Fiscal, do Conselho Diretor, do Provedor, para definir o futuro dessa instituição. É uma instituição que todos os piuinhenses sabem, sabem que trabalha em um déficit há de muitos e muitos anos, sempre tiveram a ajuda da população, do órgão municipal, de outras instituições também, e agora definir. Gente, como que vai ser o futuro dessa instituição daqui para frente? Com o déficit mensal que eles apresentam em um relatório, com as verbas que têm previsão de vir, essa instituição mantém a viabilidade de funcionamento? Se não manter a viabilidade de funcionamento, eu acho que nós teremos que ter a participação de um órgão, que é o Ministério Público, e fazer alguma medida a mais para tentar sanar essa desassistência hospitalar. Certo. Então, a presença da população é muito importante no sentido de discutir e unir forças para poder tentar solucionar esses problemas que a Santa Casa vem enfrentando há tantos anos. Na minha opinião, sim, a participação de todos é muito importante, é um espaço democrático, que é a Câmara de Vereadores, que representa toda a população, para ali, resumindo, ver o futuro da instituição, ali pode ser plantada às vezes alguma semente e colherá bons frutos aí no futuro. A nossa intenção sempre é ajudar, é uma instituição muito importante para a cidade, mas o que eu quero deixar bem claro e ser muito enfático nisso. Eu fui eleito para administrar a Prefeitura Municipal de Piuí. Então, a Santa Casa tem uma gestão própria. Eu não posso, como prefeito, interferir na gestão da Santa Casa, da instituição Santa Casa. Lá tem pessoas que foram eleitas pelo Conselho aptas a fazer aquela gestão. O meu contrato Prefeitura Santa Casa está em dia, mas eu sou parte, sim, do problema, junto com o governo estadual, que é o principal responsável pela instituição, porque o contrato de gestão é do governo estadual e, logicamente, do governo federal, que também tem participação na saúde. Mas a população de Piuí, muitas das vezes, por desconhecer como é que funciona o sistema, acha que a Prefeitura tem que dar todos os socorros possíveis para a Santa Casa. Nós fazemos isso de acordo com a nossa disponibilidade orçamentária, mas lembrando que um prefeito, ao sentar na cadeira do gabinete, ele tem várias situações que ele tem que atender. Quem está aqui nos escutando aqui na entrevista da Andoeste quer ver o seu filho na creche, então tem mais de 2.300 alunos nas creches, nas escolas, tem que ter alimentação, tem que pagar o salário dos funcionários em dias, tem a cesta básica, tem os investimentos que as pessoas precisam. Agora há pouco, deu um período chuvoso muito intenso, as pessoas reclamam que parte da cidade não tem drenagem pluvial. Então, isso cabe tudo entrar no orçamento da Prefeitura, que é muito amplo em relação aos gastos que têm que ser feitos. Muito bem, então está aí, trouxemos os vereadores falando sobre a importância da audiência pública de amanhã, o prefeito falando sobre as responsabilidades que ele, que toda a Prefeitura, toda a classe política tem em relação ao hospital e também o diretor executivo da Santa Casa, o Wilson Goulart, falando sobre a situação que é insustentável hoje pela Santa Casa. Por isso, fica aqui novamente o reforço para que você, piuinhense, que nos acompanha, compareça à audiência pública amanhã na Câmara dos Vereadores às 4 horas da tarde para se interar sobre todo o funcionamento da Santa Casa, sobre as receitas, as despesas, ver como que está a real situação do hospital e também para pressionar as autoridades políticas, pois só elas podem mudar essa situação do nosso hospital. e até a próxima. E aí Obrigado.